informação mega update versão 2.5.0 programada para chegar nesta quinta-feira dia 13 de abril de 2023 chegando agora deixe seu like compartilhe o vídeo e estamos juntos já é 100% oficial a Konami anunciou o lançamento do mega update que será lançado nesta quinta-feira dia 13 de abril e segundo fontes japonesas a Konami vai trazer várias novidades no jogo e também será melhorado aí a jogabilidade e para o iOS e Android eu bati um papo com o sanu no privado o engenheiro da Konami e ele me falou o seguinte ele falou fiel e essa manutenção de quinta-feira será uma manutenção diferente olha assim porque senão ele fosse prepare-se fiel porque vai vir muitas coisas bacanas para vocês quinta-feira vamos ó mandar uma atualização e ninguém vai colocar defeito eu falei beleza e mitos e o próprio Gabriel Barbosa o Gabigol ele já informou aí nas redes sociais e a caixinha dele está para ser lançada e como vai ter um mega update quinta-feira tem uma chance do Gabigol ó pintar no jogo e por isso que eu falei quando o sanu falou assim fiel prepare-se que quinta-feira será uma atualização diferente então ó já podemos se ligar porque mito não dá para bater o martelo ainda não dá para confirmar sem por cento mais o Gabigol vai chegar a qualquer momento então tá aí chance do Gabigol pintar quinta-feira já tá rolando até imagens no Twitter pegamos essa imagem aí ó bem bacana do grande Gabigol e o Gabigol vier vai ser uma folia principalmente para os torcedores do Flamengo e veio que vai em busca desse Gabigol uma folia total então tá aí vamos ficar ligado quinta-feira pode estar chegando aí o grande Gabigol novo embaixador da Konami e no mega update de quinta-feiras vamos também se ligar porque você pode pintar uma nova promoção de moedas segundo fontes coreanas a Konami pode mandar nesta quinta-feira uma nova promoção de moedas e ó vamos aguardar quinta para ver se será confirmado então quinta-feira aí vamos estar vamos ficar no aguardo para ver se bate e se vem essa nova forma essa nova promoção de moedas porque ó vai ajudar muito viu que as moedas tá caríssimo então quinta-feira pode pintar também aí uma promoção de moedas na loja e é mais quinta-feira terá também atualização na Play e na Apple Store com a atualização na Play e na Apple Store vamos ter um giro grátis na box de épicos como sempre quando tem atualização na Play e na Apple Store temos um giro grátis na box de épicos vamos vamos ter também um giro grátis na box do P.O.T.W. estão calculando já dois giros e mitos o interessante desse giro grátis é porque quinta-feira também ó observe quinta-feira promete pegar faísca porque quinta-feira o grande Adriano pode estar chegando nesse bololô também ó Adriano tá aqui ó no banco de dados ele e o Ronaldinho e aí será que quando ele vai mandar uma nova box horrível e é essa que tá disponível que está disponível para gente a box italiana na minha opinião eu creio que poucas pessoas gastou nessa box italianas e só a Konami sabe e o negócio não tá bacana por lá então ó ela vai provavelmente mandar quinta-feira Ronaldo Totti Adriano Maldines ou esse zagueiro do Bahia de Munique e creio que a hora é agora né a hora do Adriano vir é agora já demorou até que demais é um vídeo só tá aí dá para ver aqui os épicos épicos que já veio tipo de Navarro tá disponível aí na loja para vocês a loja não disponível no pack prêmio de épico da Itália mas também que o Samuel Eto'o que já veio gerrar e o é que eu fiz nada então muito só restam quatro desculpa aí eu restam cinco e restam cinco épicos a ver e como é uma mega manutenção mega update não sempre a Konami manda alguém aí ó é apelão então espero que seja o Adriano ou Ronaldo já nesta quinta-feira quinta-feira também vão ficar ligado porque pode pintar o sezão quatro mitos quando pinta o sezão quatro é lançado várias campanhas então vão ficar ligado porque pode pintar também promoção de moedas na loja como já falei e campanhas oferecendo moedas grátis então outra coisa a ser observada eles é um quatro vindo aí e resumindo muita coisa isso aqui é só um aperitivo durante durante aí quarta para quinta feita então vamos estar pegando mais informação aí precisa para vocês e tá aí informando e é isso aí mitos em esquente aqui isso isso é só um esquente isso é só um aperitivo prepare-se o oi custa não avisou quinta-feira vai pegar faísca é isso aí deixe seu like compartilha o vídeo e um abraço próximo vídeo E aí E aí E aí